Alô Brasil, pra você ligado, pra você ligada, pelo aparelho da sua televisão, pelo tablet e pelo seu celular, em qualquer plataforma, sejam todos muito bem-vindos. Um grande dia se aproxima, expectativa enorme, os craques já se preparam ao vivo, exclusivo, na tela da EA Sports, que jogo! De longo! Quem leva, ao vivo não perca! Fala galera, beleza? Estamos ao vivo, a partir de agora é dia de futebol, na tela da EA Sports, vamos que vamos! Eu sou o Gustavo Villani, junto comigo o comentarista Caio Ribeiro, vamos juntos! E hoje o confronto é cercado de expectativa, o jogo promete, promete muito, o clima tá incrível, Vai começar mais um espetáculo do futebol! Villani, acho que tem tudo pra ser um bom jogo hoje, com os dois lados jogando em direção ao gol! Faz o corte na área! Que beleza! Pra você, o time que começa jogando hoje, time montado num 4-3-3, Caio, dois pontas abertos, fala amigo! Eu gosto desse esquema, Villani, principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, né? Criando espaço na defesa adversária! Do outro lado, time também escalado prontinho, daqui a pouco a bola rola! Ederson no gol! Marquinhos é titular com Gabriel no miolo da zaga! Rafinha tá escalado, com Paquetá pelo meio, defendeu! Escanteio cobrado, atenção! Tira o escanteio pra longe! Bate no travessão, tá viva! Gol! De quem dominava o jogo! E enfim, abre o placar! O gol tava amadurecendo, tava na cara que ia sair! E acabou saindo nessa bela jogada! Não era uma bola fácil, Guga! Tem que ter muita habilidade pra pegar de primeira assim, com a bola vindo da trave! Eu confirmo! Placar um a zero! Altamirano! Bote preciso pra botar ordem na casa, afasta o perigo! Olha o gol! Vai bem! Desarma na defesa! Sobra campo pra ele jogar, pode carregar pela ponta! Danilo! O corte é bem feito! Pulgar! Dá pra soltar a bola, ele tem opção! Segura, espera o melhor momento! Bateu pro gol! Defendeu! Tem rebote! Bote preciso, sem pênalti! Que passe! Pega bem o goleiro e salva! Lá vem o escanteio na área! Afasta o escanteio! Manda pra longe a boleira boa! Eles recuperam a bola na defesa! Na moral! Dá pra acelerar, armar o contra-ataque! Atenção! Tem espaço! Dá pra avançar! Gol! Pra ampliar o placar! Com dois gols de vantagem! Caminho aberto pra vitória, Caio! E deixar as coisas mais tranquilas! Vamos ver se eles vão recuar! Ou se vão tentar aumentar essa diferença! Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque! E aí ele não se intimidou com a marcação não! Finalizou e mandou pro gol! E aí ele não se intimidou com a marcação não! E aí ele não se intimidou com a marcação não! E aí ele não se intimidou com a marcação não! 2 a 0 no placar! Houve o desvio! Vem arremesso! Rafinha! Rafinha! Bola de pé em pé! Vai envolvendo o adversário! Domini toca! Rodrigo! Tá aí! O apito final do primeiro tempo! Vamos para o intervalo! Caio, Caio! A partida dele não tá legal não! Hoje realmente não é o dia dele, Vilani! Só que o time precisa dele pra tentar uma reação na partida! Ele tem que tentar se desmarcar e bater mais pro gol! Vamos nessa! Rola a bola! Começa o segundo tempo! Bora, Vilani! Tô de olho neles! Tô de olho neles! Tenta proteger, usa o corpo! Marcado o impedimento! Voltava da condição irregular! Tem que avisar que tem jogo! Tá dormindo! Exatamente! Faltou sincronismo nessa bola enfiada! Guga acabou prejudicando o ataque! Marquinhos! Marquinhos! Aí o Lucas Paquetá! Usa o corpo como se fosse escudo! Bola retomada! Posse de bola é deles! Pulgar! Salva Ederson! Jogo parado, substituição! E os times vão mexer ao mesmo tempo! Alexi Sanchez! Previre o cruzão! Rebate o goleiro! Tá viva! Manda a bola pra longe! Danilo! Rodrigo tem a bola! Retoma uma bola na defesa! Numa boa! Escapou! Passou da marcação! Pro gol! Bateu! Sobe a placa! Tem alteração! Bola atrás! Não pode perder! Não pode perder! Marquinhos! Marquinhos! Vitória parcial! Placar é bom! O time valoriza! Toca! No campo de defesa! Danilo com a bola! É pra fazer! Rodrigo! Gol! 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 Brilha a estrela! Não perdoa e vai pra rede! Não dava pra perder esse gol! Olha o replay! Chegou de cara pro gol! E teve frieza pra bater colocado! Tá dando tudo certo pra eles hoje! E é claro que o técnico tem mais é que ficar feliz! O time tá ganhando e continua indo pra cima! Alexi Sanchez! Alexi Sanchez! Campos! Passe interceptado! Boa leitura de jogo! Rafinha! Chega na moral! Fica com a bola recuperada! Intercepta bem! Segue no ataque na pressão! Fecha a porta! Tem espaço! Pode armar o contra-ataque! Com a bola, Rodrigo! Vai bem! Desarma na defesa! Sanchez! Deixaram o corredor livre! Pode avançar pela ponta! O cruzamento veio! O curto! Bola interceptada! Rafinha! Tá acabando! 43, segundo tempo! Sai pela linha lateral e arremesso! Jogo parado! Vai entrar sangue novo! E a juíza pita! Fim de jogo! Os visitantes levam a melhor! Vitória incontestável! Vilani! conseguiram se impor e explorar as chances que tiveram! E o placar reflete bem isso! A meu ver, o Rafinha apareceu bem no jogo de hoje! Concorda, Caio? Jogou muito bem hoje, Vilani! Sai de campo comemorando a vitória e o gol que ele marcou! Vril Bigpas! Vril Bigpas Virgil Bigpas Vril Bigpas Vril Bigpas 造 Opinion Av мы Vril Bigpas